Ela é luz angolana e tem conquistado as passarelas internacionais mais desejadas por uma top model. Viemos até Luanda, onde Sharon Diniz nos apresentou uma parte da sua infância. Estamos numa piscina, acho que muito conhecida, da sua infância, certo? Certo, certíssimo. É a famosa piscina do Ovalade e foi aqui que eu aprendi a nadar, mesmo. Comecei na piscina dos pequeninos, depois fui para esta, que está aqui, e depois esta aqui à direita. E fez saltos daquela altura de 5 metros? É. Será que fez mesmo? Fiz, fiz, mas devo ter feito só uma vez ou duas. Eu não estou acreditando muito nisso, por isso, já daqui a pouquinho ela vai saltar. Eu sou uma excelente andadora. Ainda participei de algumas competições e fiquei em segundo lugar. Não em primeiro, mas pronto, já fiquei qualificada. Isso, está a ver. Lá temos uma super andadora, medalha olímpica e uma top model. É. Quando andava aqui nessas piscinas, com o seu fato de banho, os seus chinelinhos, imaginava que ia chegar onde chegasse? Nunca, nunca. O meu sonho, quando era pequenina, era ser atriz. Eu ficava em frente ao espelho. Eu adoro novelas brasileiras, então, principalmente. Quem sabe? Então, a seguir as passarelas, podemos ver você numa novela. Quem sabe? É um sonho que persiste e eu acho que, tanto já no mundo industrial da moda, já é um bocadinho mais fácil chegar ao mundo da televisão. Então, posso ir contigo para todo lado? Sim, representa duas nações. Você é luso-angolana. É realmente uma responsabilidade. É ótimo, porque são dois países, são duas nações diferentes. Apesar de que seja difícil, os meus conterrâneos angolanos, quando vem uma notícia... Ficam com ciúmes. Ficam. Quando vem uma notícia em Portugal, ah, o modelo português é Sarah Medinis. Foi a primeira modelo a participar no show da Vitória. Eles ficaram quase um processo, exatamente. Como assim? Ela nasceu aqui, ela viveu aqui. Apesar de que a gente faça, ela viveu aqui, 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 ela viveu aqui. Ela viveu aqui, ela viveu aqui. Ela viveu aqui. Obrigado.